Vamos falar agora de auxílio emergencial. Nesta quinta-feira, hoje, recebem o benefício os participantes do Bolsa Família. Ao todo, 65 milhões e meio de pessoas já receberam mais de 140 bilhões de reais do governo federal. 3 milhões e 900 mil beneficiários do ciclo 1, nascidos em março, receberam uma das parcelas do auxílio na conta digital. Já 1 milhão e 900 mil beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 8 puderam sacar ontem a parcela 4 do benefício. Hoje será a vez dos integrantes com o NIS final 9. E a partir deste sábado, 7 milhões e meio de pessoas nascidas em fevereiro e março poderão sacar o benefício nas agências. Desde a última segunda-feira, as pessoas que tiveram o aplicativo Caixa Tem bloqueado por suspeita de fraude já podem ir às agências para regularizar o cadastro, respeitando o cronograma de pagamentos. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.